Ninguém consegue parar o pensamento Como um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Como um flashback Essa paixão não tem Para lugar e vem Brincar de prazer Que me dá esforço Parece um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Como um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Como um flashback Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Ah, meu coração Interrogação Como é que isso esquece E é por isso, amor, que de vez em quando Roda um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Coisas do passado Coisas do passado Como um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Essa paixão Essa paixão não tem Essa paixão não tem Para lugar e vem Brincar de novo Brincar de novo Brincar de prazer Coisas do passado E é por isso, amor, que de vez em quando Roda um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Roda um flashback Brincar de novo Brincar de novo Brincar de novo E é por isso, amor, que de vez em quando